Música Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade Peço para que você abra sua Bíblia comigo Livro do profeta Isaías Capítulo de número 6 Livro do profeta Isaías Capítulo de número 6 E o versículo de número 8 A igreja do Senhor encontrou? Está escrito assim na palavra do Senhor Livro do profeta Isaías Capítulo de número 6 Versículo de número 8 Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia A quem enviarei? E quem há de ir por nós Disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Para tomar o teu assento nesta pergunta A Bíblia Sagrada A Bíblia Sagrada, ela vai nos relatar Que o povo do Senhor, a nação de Israel Fora um povo escolhido pelo Senhor Dentre todas as nações na terra E a Bíblia Sagrada E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Israel vai passar por um período Em sua vida de apostasia espiritual Israel vai viver um declínio sobre a sua vida Ao mesmo tempo que Israel vai estar servindo a Deus Israel vai se voltar contra o Senhor E vai prestar culto a Baal, a Balaís Vai contrair matrimônios com nação Que não é povo do Senhor Descobrindo Deuteronômios Capítulo 7, versículo 3 Aonde diz Não tomarás as filas deles para os seus filhos E nem darás suas filas para os filhos deles Porque fará mal aos meus olhos Mas Israel vai cometer esse crime contra o Senhor Israel vai desobedecer a Deus Vai olhar para o mundo lá fora E vai querer contrair matrimônio Eu já vou abrir parentes para poder profetizar Ei jovem, o que é teu está na casa de Deus O que é teu não está lá fora Está aqui dentro Israel vai começar a viver um declínio diante de Deus E Deus vai começar a levantar os seus filhos e seus profetas Para poder alertar a nação de Israel Capítulo 1º do profeta Isaías, versículo 3 Deus vai tomar o profeta Isaías E ele vai profetizar para a nação de Israel Dizendo O boi conhece o seu possuidor O gimento a sua manjedoura Mas Israel não conhece Eu Israel tem feito o que é mal Ei, você não entendeu É hora da igreja despertar É hora da igreja acordar É hora da igreja Ser diferente do mundo A igreja foi chamada Para ser noiva de Cristo Para ser povo dele Nação eleita dele Israel não vai entender isso E agora O profeta Isaías vai profetizar para a nação de Israel Só que uma bem-verdade é Quando nós Temos a estrutura toda Nós temos em quem nos amparar Nós temos Aonde recorrer Agora uma diferença é Quando o Senhor usa a dor Para curar outra ferida Você não entendeu É no momento da sua dor Que Deus vai te levantar Para curar outras feridas É no momento da tua aflição Se prepara Que vai te levantar Para as nações E a Bíblia Sagrada vai dizer Que então no ano Em que morre o rei Isaías Isaías vai entrar Dentro do templo do Senhor E o Senhor vai Mostrar um contraste Para o profeta Isaías Enquanto o reino Na terra Estava sem ninguém No poder O Senhor estava Dizendo para o profeta Isaías Na terra pode não ter ninguém Na cadeira da presidência Pode não ter ninguém Mas quem manda na tua vida Sou eu Quem governa a tua vida Sou eu Quem determina a tua história Sou eu Isaías A Bíblia vai dizer Que Isaías Ele vai olhar Ele vai ver o Senhor Aceitado No alto E sublime em trono E a Bíblia Sagrada Vai dizer Que então O seco do Senhor Descia sobre o templo A glória do Senhor Invadiu o ambiente Eu quero que você Entenda algo Aqui nesta noite Isaías entrou no templo Para ser apenas Mais um culto E foi neste culto Que Deus decidiu Mudar a história dele É noite de Deus Decidir a história É noite de Deus Marcar a história Às vezes você Vem aqui Apenas para mais um culto Apenas para mais um congresso E Deus está dizendo É no congresso Que eu vou pegar A tua história É no congresso Que eu vou mudar A tua vida É no congresso Que eu vou te enviar Isaías E a Bíblia diz Que então Isaías Ele vai ouvir A voz do Senhor Ele vai dizer Ah Senhor Sou um homem puro Ai de mim Senhor Que vivo no meio De um povo De lábios impuros Ai de mim Senhor Que vivo no meio De um povo Que comete iniquidade Sabe o que é isso? Quando a glória De Deus se manifesta O pecado é revelado Quando a glória Do eterno desce Aquilo que está escondido Vem à tona Isaías vai reconhecer Vai dizer Senhor Eu sou homem Eu sou tão servo Mas eu tenho pecado Eu te sirvo Mas eu sou homem De lábios impuros Coisa linda Quando alguém reconhece Coisa linda Quando alguém sabe Que é uma pessoa De lábios impuros Coisa linda Quando alguém Diante da presença De Deus Expõe o seu defeito Para Deus Dizendo Senhor Eu sou teu servo Mas é necessário Mudar isso Senhor eu te sirvo Mas é necessário Tua mudança Aí sabe o que Deus Vai fazer Deus vai olhar Para o profeta Isaías Vai enviar o anjo Na direção de Isaías O anjo vai vir Sobrevoando Com o matelas na mão Vai tocar no lábio Do profeta Isaías E vai dizer Perdoados estão Os teus pecados Ele olha para o teu Irmão Diga assim É noite de quebrar O protocolo É noite de quebrar O protocolo Nós sabemos Que o perdoado No antigo testamento Quem pecava Teria que ir Com o holocausto Perante o sacerdote Oferecer Diante do sacerdote Para que pudesse Ser purificado De todo o pecado Deus estava dizendo Para o profeta Isaías Eu quebro o protocolo Para o amor de uma alma Está na hora De nós pregadores Quebramos o protocolo Para salvar almas Está na hora De nós pregadores Quebramos os princípios Para o amor de uma alma Na gaia Seca na gação Deus está procurando Pessoas que estejam dispostas A quebrar princípios Para salvar a alma Ele não interessa O seu princípio Uma alma vale mais Uma alma vale mais Que o mundo inteiro Deus está dizendo Para Isaías Isaías Eu não trabalho Como o homem Acho que eu não vou trabalhar Eu vou além Da expectativa dele Eu vou além Do que ele planeja Isaías A Bíblia diz Que então o anjo do Senhor Vai liberar esta palavra Para o profeta Isaías E naquele momento O Senhor vai bradar do alto E vai dizer A quem enviarei A quem há de ir por nós Olha para o teu irmão Agora ele diz assim Quem quer fazer Não espera oportunidade Quem quer fazer Não espera ser chamado Quem quer fazer Não espera ser convocado Quem quer fazer Não espera O pastor dizer O que é para fazer Quem quer fazer Põe a mão na arada Quem quer fazer Ajuda no departamento Quem quer fazer Ajuda na limpeza da igreja O seu nome pode não aparecer Mas quem quer fazer Tem disposição para a obra Não olha Se o homem vai ligar Mas pelo contrário É Senhor Eu sei que o Senhor Está perguntando Quem vai ir Quem eu vou enviar Envia ninguém não Envia eu Nós estamos vivendo Uma geração Aonde muitos querem cargo Querem aparecer Mas não dê disposição Para o cargo Nós estamos vivendo Uma geração Aonde muitos querem A tribuna Mas não têm a disposição De limpar o chão Muitos querem o microfone Mas não têm a disposição De vir para a igreja Ajeitar a cadeira Ajeitar a cadeira Limpar o chão Dá aula para a criança Me ajuda Líder no ciclo de oração De fim de um fardo Do líder da mocidade Continuar se levantando Como o segundo Mas ter disposição Para a obra Está na hora Dessa geração Se levantar E mostrar Que existe Uma geração De Israel Que não espera Que não espera Pelo homem Mas disponibiliza Para a obra A quem enviarei A quem há de ir por nós Entenda uma coisa Nesta noite Hoje é o segundo Congresso de missões A bala abaixada Santista Missões se faz indo Não vindo Missões se faz indo Das quatro paredes E não vindo Para as quatro paredes Está se levantando Um bando de missionário Nessa última geração Que não quer colocar a mão no arado Que não quer pregar o evangelho Só quer saber De pulpo e de tribuna Mas é noite de Deus Levantar uma geração Uma geração eleita Uma geração Que não se corrompe Cadê essa geração Aqui nesta noite? Cadê essa geração? Levanta a mão Para o alto e adora Levanta a mão Para o alto e adora Enquanto você adora O Espírito desce Enquanto você adora O Espírito capacita É o quanto você adora O Espírito envia Senhor, se ninguém vai Eu vou Precisa mais ficar Perguntando quem vai enviar não Porque eu vou, Senhor Segunda coisa que eu aprendo aqui Com o profeta Isaías Isaías teve a sua vida mudada E quis mudar a vida de mais pessoas Não existe evangelho de transformação Que a vida é transformada E não conseguimos impactar vidas Não existe um evangelho Que causa transformação E nós não temos a ser por alma Isaías entendão disso Isaías entendão Diz, Senhor me envia Senhor, envia-me a minha Eu quero que você entenda algo Aqui nesta noite É noite do Senhor É levantar missionários e missionárias Neste lugar Mas missionários e missionárias É alicerçado na palavra Homens e mulheres Baseados na palavra Ei, pastor O que que é isso? Ei, tenho uma certeza Você vai ser amigo de Deus Inimigo do homem Você vai ser amigo do eterno Inimigo De quem não tem compromisso Só se levanta Contra a vida de missionário e profeta Quem não está alicerçado na palavra A minha Bíblia diz Corrige o sábio e ele será mais sábio Corrige o tolo e ele será mais tolo Só se levanta Contra a vida de profeta Quem não tem base na palavra Só quer calar profeta Quem está em pecado Só quer pôr um fim na vida de profeta Quem vive no erro Porque o profeta profetiza Não aquilo que o homem quer Mas aquilo que o eterno manda E você não entendeu Vai chamar no profeta a vontade dele Não importa se os homens virarem as costas Pregue a palavra Pregue a palavra Exalta na palavra É melhor ser inimigo dos homens Mas ser amigo dele É melhor ser inimigo dos homens Mas ser amigo do eterno É melhor ter amizade e intimidade com Deus Do que com os homens Porque os homens olham o teu erro e te acusam O eterno não olha o teu erro Te purifica e diz Vai fazer a minha obra Se levanta Vai fazer o meu chamado Os homens não Olha o teu erro e te acusam Joga na internet Joga na rede social Começa com o falatório Mas Deus não Deus olha o coração contrito E diz É esse que eu quero É imperfeito Mas é esse vaso que eu quero Para que a glória não seja dele Mas para que a glória seja minha Cadê os vasos de Deus Cadê os missionários de Deus Cadê os atalães nesta noite Levanta tua mão Levanta tua mão e agora Adora Adora É noite de Deus levantar a nova geração É noite de Deus impactar a sua vincente É noite de Deus impactar o teu estado É noite de Deus impactar a sua cidade Se prepara a Isaías Se prepara para a chamada Se prepara para a chamada Você vai se sentir sozinho Mas Deus é o teu amigo Eu já vou encerrar Isaías Ele vai se sentir sozinho Como é o ministério de todo missionário De todo profeta Mas aprenda uma coisa Pode se sentir sozinho pelos homens Mas não desamparado por Deus Pode se sentir sozinho pela família Mas não rejeitado por Deus Pode ser rejeitado pelo irmão Pela irmã Pela melhor amiga Virar a cara Mas Deus não vira Deus não muda Continua o mesmo Ontem Hoje Eternamente Em nome de Jesus Se coloca sobre o teu pé Se prepara para a sua vida ser mudada É madrugada de vigília nesta noite Só ficou quem queria receber poder Só ficou quem acredita na palavra Só ficou quem acredita no que Deus pode fazer Então se prepara Porque Deus Ele não está nem aí Com quem foi embora Ele está preocupado com você Que terminou Ficar até o final Se prepara para ter nova história Se prepara para ter novo tempo Deus em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré Aonde houver uma vida disposta Aqui nesta noite Visita Ele Visita Ele agora Ainda a repressão Tecantanai Ribe de que a sai Derrama fogo Derrama poder Envia Ele Envia ela para as nações Envia Ele Envia ela Para os becos Envia elas Envia o Senhor Para pregar para o traficante Envia para pregar Para o usuário de droga Envia para pregar Para o andarinho Deus levanta uma nova geração Que não teme a ordem Não teme Senhor A calúnia Mas teme a fazer A tua vontade Teme a fazer O teu querer Para a sua geração Em nome de Jesus Amém Amém Tchau, tchau.